Meu coração foi feito pra adorar, somente o Senhor. Senhor, fomos feitos pra adorar, Jesus, onde está o nosso coração, está o nosso tesouro, está o nosso tesouro, o nível seguro da bênção, é o quanto já nos apegamos no seio, este é o nível seguro. A prosperidade mata o ímpio, e os que querem ser ricos, destruirão as suas almas. A prosperidade é dom de Deus, ser rico para com Deus, ser rico para o reino, para toda generosidade. É uma mentalidade de poucos, somente os amigos íntimos do Senhor. Não amam ao dinheiro, nem as pensões, nossa carne é tentada, fama, fortuna, prazeres carnais, tudo isto é passageiro, e ilusão. Não se pode colocar o pé em cada canoa, ou eu vivo para Deus, ou para a vaidade. Não se pode colocar o pé em cada canoa, ou para a vaidade, não se pode servir Deus e mamão ao mesmo tempo. Porque o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os mares. O Senhor te ensina, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, arrepende-vos e converte-vos. Eu abençoarei o teu pão e a tua alma, tirarei do vosso meio as enfermidades. A bênção como consequência é realmente bênção, mas a bênção como alvo é destruição. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A qualquer momento o Senhor virá, em todo o tempo sejam alvas suas vestes, e não falte o azeite sobre sua cabeça. Aqueles que buscam a Deus, prosperarão, com perseverança e honestamente. Tudo que fizerem prosperará, mas o coração não está nessa terra. A bênção em nossas mãos é bênção, mas em nosso coração é idolatria. Há um passo apenas entre Deus e a destruição, Deus e a morte. Precisamos nos desapegados aqui, pra termos eles em nossos braços, sem idolatria. O arrependimento, a confissão das obras da carne, está desde a primeira pregação de Pedro. Sim, a igreja primitiva prosperou muito. Todos os dias estavam no templo, partindo o pão com singeleza, Dando a sua vida pelo evangelho, os que partiam desta terra, iam para a cidade de ouro. E os que ficavam, tudo o que faziam prosperava. Mesmo no meio de tripulações, perseguições, cem vezes mais nessa terra. E galardão eterno, eu sei que Jeová, 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 ama a tua prosperidade. Mas é preciso estar maduro na fé, pra não amar o dinheiro e a bênção. É preciso estar maduro na fé. Obrigado.